Que a tão maravilhosa graça do amor de Deus possa envolver seu coração de um modo tão glorioso a partir de agora. Ficaremos juntos por poucos minutos, mas esses minutos podem trazer ao seu coração graça, entendimento, sabedoria e acima de tudo você pode conhecer mais o propósito que Deus tem para a sua vida. Minha Bíblia está aqui aberta no livro de Lamentações, que é um livro de muitas lágrimas, livro que traz tantos gemidos e traz tanta angústia, mas tudo na vida é como termina é que se conta. A Bíblia diz, o choro, o lamento pode durar uma noite, mas alegria vem o amanhecer. Nesse livro de lágrimas, no capítulo 3, o verso 31 e 32, trazem tanto alento ao nosso coração. Eu vou ler de novo. Muitas vezes existem pessoas que dizem que estão brigadas com Deus, dizem que estão de mal com Deus. Mas Deus responde, não há uma oração sem resposta. Deus responde com sim. E quando Ele responde com sim, você bate palma, faz festa, se alegra. Mas Deus responde com não. Mas quando Deus responde com não, você precisa saber que quando Ele diz não, é o melhor para a sua vida. Outras vezes, Deus responde, espere, espere um pouco mais. Espere, espere, você não está pronto ainda. Espere, a sua hora vai chegar. Mas Deus sempre responde. Por isso, o versículo que eu li, diz assim, o Senhor não rejeitará para sempre. Muitas vezes você pode se ver como rejeitado. Parece até que Deus não liga para você, não se importa com você. Ao contrário, às 24 horas, os olhos dEle estão fitos em você. No meio de mais de 7 bilhões de seres humanos, Deus olha para você. Os olhos dEle repousam sobre você. Pode parecer estranho isso? Porque nós somos ensinados, dizendo assim, Deus só vai olhar para você se você tiver uma vida tão correta, tão direitinha, tão boazinha. Jesus Cristo disse, eu não venho chamar os sãos, os sãos não precisam de médicos. Eu venho chamar os doentes, os desgraçados, aqueles que não são. O amor do Senhor se revela de uma forma tão intensa sobre aqueles que precisam tanto conhecê-lo. Por isso, a palavra diz aqui, o Senhor não rejeitará para sempre, pois, ainda que entristeça alguém. Porque muitas vezes você fica triste quando Deus diz não. Quando Deus fala não a alguma coisa que você tanto anseia. Quando Ele diz não, você fica bravo com Ele. Quando você diz não, você briga com Ele. Quando Deus diz não, você diz, eu nunca mais vou voltar para a igreja. Quando você diz não, mas é Deus que diz não para você. Porque se Ele dissesse sim, seria sua desgraça. Por isso, o versículo diz, ainda que entristeça de alguém, ainda que entristeça alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias. Mesmo quando Ele diz não para você. E você fica bravo, diz aqui a palavra, Ele usará de quê? Compaixão. Compaixão. Ali na cruz, as últimas palavras do Senhor foram essas. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Isso é compaixão. 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 O capítulo 11 de João, a morte de Lázaro, todos estavam chorando, Jesus estava ali, Jesus sabia que Ele ia ressuscitar Lázaro, mas diz que Ele teve o quê? Compaixão. Então, Jesus chorou com eles, Jesus se identificou com eles, Jesus se identifica com a sua dor também, se identifica com as suas lágrimas também, com a compaixão que Ele tem por você. Por isso, jamais despreze esta palavra, vive esta palavra, o Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. Tome posse desta verdade, procure colocá-la em prática no seu dia a dia, procure colocá-la realmente no seu diário, procure viver essa verdade e você vai experimentar tanto do carinho, do amor, da bondade e da compaixão que Ele tem pela sua vida. Que Ele te abençoe ricamente. Amém. Rede Super. Inspirando você.